Quem sou eu? Eu não sou ninguém, mas o mestre ali, embora seja meu filho, ele é o senhor, então confia nele e ele vai fazer o milagre. Então aqueles discípulos foram lá e falaram para o mestre e obedeceram tudo conforme o mestre disse. E aconteceu que quando eles levaram as botijas de água ao mestre Sala, já transformado em vinho, eles não tinham nem percebido. O milagre de Jesus já tinha operado, o mestre Sala então chegou e falou, esse porém é o melhor vinho, vocês deixaram o melhor vinho para o final. Ou seja, tudo que veio de Deus com calma e com o tempo certo, na confiança, vem com sabor melhor, vem com algo melhor, vem diferente, porque o vinho que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, não é como um vinho qualquer, era um vinho diferente, um vinho maravilhoso. Então, valeu a pena os discípulos confiar, a Maria falou, faz tudo conforme Jesus ordenar. E eles fizeram e aconteceu o milagre. Então eu não sei o que cada um que está ouvindo aqui nessa tarde, o que está passando, confia em Jesus. Entrega a Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque tem muitos líderes religiosos, Papa, tem Gandhi, teve Alain Kardec, teve Buda, mas nenhum deles falou, eu sou o caminho. Jesus foi o único que disse, Jesus foi o único que puxou a responsabilidade e disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Todos eles morreram, mas Jesus ainda está vivo. E ele quer fazer milagre em cada um dos céus. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o fruto de milagre, eu sou o fruto de milagre. Então, deixa Jesus guiar os seus caminhos, deixa ele ser a lâmpada para os seus pés. Oh, glória. E essa mensagem que eu tenho para dizer para as famílias, confia nele e o mais ele fará. Agradeço a oportunidade e espero que essa mensagem seja entrada no seu coração, que o Espírito Santo te tenha levado. E vocês tenham ouvido a voz dele através desse louvor, dessa linda arpa, dessa mensagem. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de estar abençoando lá da nossa querida irmã. Qual? Marisvaldo? Marisvaldo. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de estar aqui abençoando o lado dela, a sua vizinhança, esta rua. Porque a palavra de Deus já falou aos nossos corações. O que Deus tem preparado para as nossas vidas sempre é o melhor. Às vezes a gente colocamos aí...